Se o seu sonho é estar recebendo várias notificações de vendas como essas aqui de várias plataformas como Eduiz, Hotmart e várias outras, pois bem. Nesse vídeo eu vou te revelar o passo a passo definitivo de uma estratégia que você pode estar aplicando diariamente e que pode trazer muito resultado nos próximos dias. E o melhor de tudo isso, usando apenas o seu celular, sem aparecer e o melhor de tudo, sem investir nada do seu bolso. Fala rapaziada, Vinícius Alves trazendo mais um vídeo pra esse canal. E eu sei que você aí do outro lado dessa tela tá louco pra tá fazendo a sua primeira venda, quer ter a sensação de escutar o barulhão de venda realizada, pra finalmente tá podendo ter essa sensação de ter várias notificações no seu celular, eu sei de tudo isso. E você já deve ter aplicado várias estratégias, mas até agora nenhuma te trouxe resultado. Realmente não é fácil esse mercado, como a galera fala, mas é super possível e se você seguir um passo a passo que realmente funciona, você vai conseguir obter resultado também. Então relaxa, pega papel e caneta, vê esse vídeo até o final, que se você aplicar tudo desse vídeo, com certeza nos próximos dias você tem grandes chances de estar sendo o próximo que vai receber várias notificações como essas, de várias plataformas, se você quiser, claro, trabalhar com várias, dentro do seu celular, pra depois você sacar esse dinheiro e gastar como quiser. Mas claro, de ir pro conteúdo, desce aqui embaixo, deixe o like nesse vídeo pra você apoiar esse canal, atrasa sempre conteúdos como esses, que realmente eu gravo pra te ajudar de verdade, até entrando nesse mundo de marketing digital, tá conseguindo realizar sua primeira venda, ou até mesmo viver desse mercado, trabalhando como afiliado. Basicamente, hoje existem várias plataformas que você pode estar fazendo um cadastro dentro dessa plataforma, e tá conseguindo ter acesso a milhares de produtos pra você vender e ganhar comissão por toda venda que você conseguir, através do seu link de afiliado. E uma plataforma bem conhecida, bem famosa, que muitas pessoas utilizam, é a plataforma da Eduis. Essa plataforma aqui, se eu me lembrar, eu vou deixar aqui na descrição o link dela, ou então é só pesquisar aqui, ó, edus.com, tanto no celular ou no computador, passo a passo é o mesmo, tô só explicando pelo computador porque fica mais fácil de você ver. E basicamente, com o site aberto, você vai clicar em criar conta, vai pedir pra você digitar o seu e-mail, nome completo e uma senha. Se você é menor de idade, assim como eu, você precisa criar o cadastro nos nomes de uma pessoa que seja maior de idade. Então pega o do seu pai, da sua mãe, qualquer pessoa que passe esses dados pra você, você pode estar usando. Aí depois de você fazer o cadastro, você vai vir pra uma dashboard como essa aqui. Hoje a Eduis não é uma das plataformas que eu mais vendo, hoje eu trabalho com outras plataformas, mas já trabalhei bastante com a Eduis, já tive um faturamento aqui de quase 8 mil reais em todo o tempo que eu já vendi através dessa plataforma. E sem dúvidas, galera, foi uma das melhores plataformas que eu já trabalhei. Tem até um saldozinho aqui pra eu receber, olha só. E como é que funciona nessa plataforma? Com a conta criada, basicamente, você vai vir aqui em vitrine, e aqui é onde vai estar todos os produtos que hoje é disponibilizado na Eduis pra você começar a pegar, revender como quiser e ganhar uma comissão. Então tem aqui os produtos novidades que estão sendo lançados agora. Tá até com bug, eu não sei porque tá sem a foto, mas tá os novidades. Tem os mais vendidos, que são aqueles produtos que estão vendendo muito dentro dessa plataforma. Tem produtos físicos também, mas não é o foco da Eduis, ela trabalha mais com produtos digitais. E o que eu recomendo de início? Você vai vir aqui nos mais quentes, olha só, clica em ver mais. E eu recomendo que você comece a trabalhar com esses tipos de produtos aqui. Porque são produtos que estão vendendo bastante, então se tá vendendo bastante, tem muita procura sobre esse produto. É um produto que realmente é validado, já funciona. Então você não vai ter dor de cabeça em relação a vender esse produto. O seu trabalho vai ser só em divulgar e vender esse produto basicamente. Então por exemplo, eu vou pegar isso aqui, Zap Voice. Então basicamente, tá aqui aberto o produto, você clica em solicitar a afiliação. Aí caso o produtor peça pra você, por exemplo, deixa uma mensagem pra o produtor. Você pode botar quero me afiliar, alguma coisa do tipo, descrevendo porque você quer se afiliar. E clica em solicitar a afiliação. Nesse caso, eu não vou pedir pra solicitar a afiliação, porque eu já sou afiliado desse produto. Mas no caso, você vai conseguir se afiliar. E após você se afiliar, você vem em afiliações. E aqui vai aparecer todos os produtos que você é hoje afiliado dentro da Eduis. Então tá aqui, Zap Voice. É só clicar aqui nos três pontinhos, divulgar, vem aqui em produtos. E aqui vai aparecer todos os links que você pode estar pegando pra divulgar esse produto. No caso, se você não tiver em produtos, vai em afiliados ou então meus links. Aqui na Eduis é um pouco bagunçado essa parte de links, mas só ter calma que você consegue achar. Então achar aqui a página, tem vários links aqui. Beleza Vinicius, cara, tem vários links. Mas qual é o link certo pra eu divulgar? Galera, todos esses links aqui são atribuídos à sua conta. Então não importa se você vai pegar esse link, esse de baixo, esse aqui. Qualquer um que você pegar, se alguém comprar, você vai receber a sua comissão. Mas cada link aqui é direcionado pra algo específico. Tá vendo que esse aqui é o Checkout Anual, Checkout Semestral, Checkout Mensal, Página de Vendas. Então, de início, você tem que focar em pegar o link da página de vendas. Olha só, tá aqui ó, Página de Vendas. Copia esse link. Se eu jogar no Google, eu vou vir pra página de vendas desse produto. Tá aqui bonitinho. Se alguém chegar e clicar aqui ó, assinar agora, preencher aqui os dados e ir pro Checkout, que o Checkout é aquela parte de pagamento, eu recebo uma comissão. E qual é a comissão desse produto? Basicamente, esse produto aqui me paga 40% de comissão. Mas claro, tem produtos mais caros que te pagam 50%, 60% ou até mesmo 70% de comissão. Como é no caso desse produto aqui em cima, que no caso já é outro tipo de produto. Mas de início, eu recomendo você pegar produtos que tem um preço máximo de até 97 reais e que te pague pelo menos 50% de comissão. Já tá ótimo pra você começar a trabalhar. Porque se você pegar um produto mais caro, vai ser muito mais difícil de você vender no início. Você vai ter dificuldade e vai acabar o quê? Não conseguindo vender e vai querer desistir do mercado. Então pega um produto que tenha no máximo 97 reais, que já tá de bom tamanho. Então no caso, vou pegar aqui o link da minha página de vendas, já localizei ela. E agora esse link galera, é um link que sinceramente, ele é meio feio. Olha só, edus.com e vários códigos aqui, que é o código de rastreamento de você afiliado. É assim que a edus consegue identificar quem fez a venda, é através desses códigos aqui. Isso aqui, se você manda pro cliente, ele não vai ter bastante confiança em clicar nesse link. Porque parece ser um link de vírus. E como é que faz pra deixar isso mais profissional, deixar muito mais aparente? Pra você enviar pro cliente e ele sentir segurança em clicar nesse link. Hoje aqui na internet, nós que somos afiliados, no modo gratuito, nós utilizamos encurtadores de links. Tem um jeito mais profissional, que é contratando um domínio e uma hospedagem. Mas aí você já vai ter que investir e basicamente faz o mesmo papel. Mas só que nós utilizamos de modo gratuito, que no caso é usando encurtadores de link. Hoje o que eu mais recomendo é o Bit.ly e o Cut.ly. Basicamente você vem no Google ou vai na loja de aplicativos do seu celular e digita, por exemplo, Bit.ly. Olha só, é esse encurtado aqui. Você pode estar entrando dentro dele, criar um cadastro. E após criar o cadastro, você vai vir pra um painel como esse. E você vai clicar basicamente aqui no Create Neo Link. Joga o seu link aqui. E basicamente aqui em Customize Back Off. Você vai digitar exatamente como é que você quer deixar esse título. Tipo um nome pra ele. Por exemplo, esse produto aqui se chama Zap Voice. Então eu vou botar aqui, ó. Software Zap Voice. Um exemplo. Botei aqui. Vou clicar em Create. E olha só, deu certo. Já ativou o meu link. Se caso der um erro no seu, é porque esse nome alguém já tá utilizando. Como eu te falei, isso aqui é algo gratuito. Então várias pessoas utilizam. Então se você for tentar colocar um nome que já tá em uso, não tem como você colocar ele. Tem que ser outro nome. Então aqui, ó. Software Zap Voice. Só copiar aqui agora. E meu link vai se passar a ser isso. Olha só. Software Zap Voice. Então se a pessoa entrar nesse link, vai ir bonitinho pra página de vendas do produto. Olha só. Só como falou o link. Tá aqui bonitinho o link agora do Zap Voice original. E relaxa que você não perde a sua comissão fazendo isso. Beleza? Então você já vai pegar esse link e deixar guardadinho aqui dentro do bloco de notas do seu celular. Em um local que fique fácil pra sempre que você precisar. Você já tem ali pra enviar pro seu cliente. Tudo certo? Tudo jóia até aqui. Essa parte aqui, galera, é a parte fácil. A parte tranquila. Que qualquer pessoa consegue fazer. Agora a próxima parte é a de venda. É a parte mais difícil de todas. Que a galera acha que é difícil, mas na prática não é. E que basicamente é a parte de mão na massa. Que você vai ter que se dedicar em produzir conteúdo. E vai ter que divulgar através da internet. Hoje, as formas gratuitas de vender através da internet. É usando o Instagram, o TikTok, o YouTube. Que são as redes sociais mais famosas. E o que essa galera faz? Simplesmente cria um perfil como esse. Dieta e receitas emagrecer. Começa a postar conteúdo. E basicamente ela deixa aqui na bio. Cardápio saudável grátis. Nesse caso tá dando algo grátis. Mas geralmente o pessoal coloca algo pago aqui na biografia. Então toda vez que alguém entra na biografia e clica no link. Ela vai pra uma página que ela pode simplesmente tá comprando esse produto. Dá certo? Dá certo? Mas hoje o Instagram, galera, sinceramente não é a forma mais rápida de vender. Gera muito esforço e é muito pouco resultado de início. Então se você quer começar hoje de verdade pra ter resultado rápido. Usando apenas o seu celular. Sem aparecer e muito menos produzir conteúdo. É usando basicamente o TikTok. TikTok hoje tem um engajamento muito grande. Qualquer coisa que você poste ela viraliza muito fácil. E você pode tá aproveitando disso pra vender o seu produto. Então no meu caso eu peguei uma ferramenta aqui chamada Zap Voice. Se eu vim aqui e digitar por exemplo Zap Voice. Olha só. Aparece vários vídeos aqui de pessoas que postam vídeos sobre essa ferramenta. E que se você for ver. Olha só. 1.200 visualizações. 800. É. 857. Pra você ter ideia. Esse vídeo aqui é meu. É outra ferramenta que eu divulgava. Eu postei esse vídeo só pra ver no que ia dar no TikTok. E teve todo esse engajamento aqui. Que isso aqui galera. É muita coisa. Foi 800 pessoas que viram esse vídeo. Olha só esse cara aqui ó. 400 mil. Então você pode aproveitar dessa plataforma. Pra simplesmente criar um perfil. E começar a produzir conteúdo sobre esse seu produto. Essa mulher aqui no caso. Ela postou vários vídeos ó. Teve vídeos que viralizou. Como esse. E basicamente eu tenho certeza que ela conseguiu fazer várias vendas. Porque tá aqui ó. Zap voice. O link pra galera entrar. Comprar o produto. E a dona desse perfil ganhar uma comissão. Ah Vinicius cara. Mas eu não quero aparecer. Você não precisa se você não quiser. Se você pegar por exemplo um produto de emagrecimento. Olha só. Emagrecimento. Você simplesmente pode criar um perfil. Como esse aqui. Onde ninguém aparece. E começar a postar coisas relacionadas a emagrecimento. Como esses vídeos aqui. E basicamente galera. Isso aqui dá muito bom. E é um engajamento tremendo. Olha só. 200 mil. 235. Muito fácil viralizar no TikTok. E você pode botar o link do seu. Basicamente do seu produto na Bill. E começar a vender. Assim todas as pessoas que entrarem no seu perfil. Elas vão ver aquele link na Bill. Pode entrar lá. E pode acabar comprando o seu produto. Aonde você vai ganhar uma comissão. Basicamente não tem segredo. Pra vender se você tiver duas coisas. Que basicamente. É alcançar muitas pessoas. E tiver uma oferta. Você consegue vender. Eu não vou entrar em muitos detalhes. Como é que funciona cada estratégia na prática. Porque eu já tenho um vídeo pronto. Onde eu mostro todo o passo a passo detalhado. De como você pode simplesmente criar um perfil como esse. E ganhar muito dinheiro através da internet. Então pra esse vídeo não ficar muito grande. Aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar o link desse vídeo. Pra você dar uma conferida. E começar a aplicar ainda hoje. Pra você conseguir obter resultado. O mais rápido possível. Então basicamente o vídeo foi esse. Não tem segredo galera. Marcha digital não é algo de sete cabeças. Que é muito difícil de fazer. Se você aplicar o básico. Você consegue obter resultado. Segue esse passo a passo a risco. Que você vai conseguir obter resultado. E se caso você queira aprender um conteúdo mais avançado. Quer aprender como é que eu faço. Pra ganhar mais de 5 mil reais. Todos os meses através da internet. E receber várias notificações. Como eu mostrei no início desse vídeo. Aqui embaixo galera. Eu vou deixar o link. Do meu treinamento exclusivo. Um treinamento 100% focado. Em te ensinar como é que você pode vender no orgânico. 100% sem investir em um único real. E tá conseguindo ganhar dinheiro todos os dias. 100% no automático. Se dedicando poucas horas por dia. Então eu vou deixar aqui na descrição também. Pra você dar uma conhecida. E é isso. Se você gostou desse vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. Qualquer coisa. Qualquer dúvida que você tiver. Sobre o mercado. Deixa na descrição que eu vou responder geral. E é isso. Um forte abraço. E valeu.